Inclusive, na quarta tivemos um golpe envolvendo a OLX, extremamente complexo, mas que causou um prejuízo de 32 mil reais a um cidadão de cacique. Então, primeiro... Cacique doble. Cacique doble. Envolveu três cidades com prejuízo de 32 mil reais e o foco aqui em Lagoa Vermelha. Como é que é esse golpe? Funciona da seguinte maneira, Ademar. O cidadão coloca um produto para vender na OLX. Nesse caso, era um caminhão. A OLX é uma plataforma de venda normal. Um terceiro se diz interessado e oferece um valor. Esse terceiro é o golpista. A partir do momento que ele se diz interessado, ele começa a pegar informações do produto. Documentos, fotos, vídeos, informações gerais. Cria uma página de anúncio falsa com os dados copiados da vítima e anuncia esse produto como se fosse dele. E aí, quando vai fazer a venda, ele diz que o produto está com familiar. Nesse caso, era um irmão. E diz que está sendo fruto de uma briga de herança, mas é dele e ele garante a entrega. E coloca o valor 50% abaixo. Então, a pessoa que vê esse anúncio se sente muito atraído. E por causa dessa situação familiar, ele acha que o preço é normal, abaixo do valor. Quando vai fazer a efetivar a compra, ali percebe-se o prejuízo. Então, você tem um proprietário legítimo com anúncio real. Você tem um interessado que se diz interessado, mas que na verdade é o golpista. E um terceiro que é a vítima, que acaba fazendo a transferência para o golpista, achando que está comprando bem. Quando vem buscar o produto, percebe o dono, percebe que não recebeu nada e ali se descobre que é um golpe. Eu tinha visto no grupo de delegados esse golpe lá na região metropolitana. É um golpe novo? É um golpe novo, Ademar. Muito recente. Eu vi, isso foi na quarta-feira de manhã, quando eu estava despachando as ocorrências. Eu vi uma situação dessa. Foram três apenas no estado inteiro. E para você ver como eles conseguem, através de informações dadas pela própria vítima, criar uma nova vítima. Nesse caso, foram R$ 32 mil, envolvendo a oferta de um caminhão. Então, fiquem muito atentos, pessoal. Não façam nenhum depósito antecipado. Por melhor que seja a oferta, você vai fazer o depósito, vai correr o grande risco, primeiro, de não ser entregue o bem. Segundo, além de não ser entregue, você está sendo vítima. Então, certifique-se, vá pessoalmente no local, gaste um pouco mais de tempo para conferir que o bem é real. Não confie em nenhuma proposta vinculada pela internet sem antes conferir. Porque você corre um grande risco de estar se envolvendo numa teia de fraudes que dificulta sobremaneira o trabalho da polícia e o prejuízo é enorme para ver.